oi gente meu nome é Yorna e esteja vindo para mais um vídeo neste canal e de hoje eu vim fazer um vídeo que o google decide como eu vou me maquiar sim, eu já fiz este tipo de vídeo com o YouTube do Instagram para quem não viu, o link vai estar aqui embaixo na descrição para vocês assistirem mas antes de começar este vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo deixe seu like, ative o sininho das notificações e me siga no Instagram arroba da Yoranda então bora começar isso pelo lar e a gente vai começar mas antes eu vou passar o creminho e a base porque a base não tem muito o que escolher na hora de passar a gente passa o creme para ter peles redossas estou sentindo bem bogeirinha menina bem bogeirinha a gente vai vir com a base a gente vai vir com a base como eu disse a base não tem muito o que escolher então não tem eu vou assinar ela com outras coisas mas o resto vai ser tudo o google então baixa passada agora sim o contorno vai decidir o contorno vai decidir o google vai decidir se eu vou passar contorno ou não. Então vamos lá. Escolha o número de 1 a 2. Ah, só pra avisar, o contorno vai ser 2, tá? 2. Não sei se dá pra focar, mas falou 2 e não vai ter contorno. Então vamos ver esse contorno. Vamos passar. Seja aqui, seja contorno passado. Agora vai ser pó normal né, pó aqui ou se vai ser pó contato. 1, pó contato. 2, pó normal. Só o solto, né? Então vamos lá. Perguntar pra nossa querida Google. Escolha o número de 1 a 2. Então vai ser pó contato. Eu não como se fosse pó contato, né? mas tudo bem. A gente passa. Passado o nosso querido pó. Vamos pro blush. Não quer se vamos ter blush ou não. se cair no 2 é porque não vai ter 2. Aqui está um número aleatório 2. Assim. Pronto. Agora vamos ver se vai ter iluminador. não vai ter escolha o número de 1 a 2. Aqui está um número aleatório 1. Vai ser iluminador, né? Então vamos passar. A gente iluminador é vida. Aí brilho, brilho brilhinho é toque de massa. Agora vamos finalmente para a sombra. Então vamos lá. O que eu vou fazer na parte das sombras, gente? Não sei. A paleta essa que eu sempre uso para vocês e vai ter essa daqui. Aí ele vai escolher entre essas duas paletas e depois ele vai escolher as cores. Vamos fazer essa daqui. 2 e 1 2 e 1 a 1 é essa não, a 2 essa e a 1 é que a grandinha estou me confundindo. Vamos lá acionar a nossa Google. 1 ou 2? De acordo. Escolha o número de 1 a 2. aqui está o número aleatório 1. Escolha o número 1 que é a paleta grande. Eu vou ter que não me assinar. O verdinho e o neon vai ser 1. O verdinho e o neon vai ser 1. O verdinho e o rosa vai ser 2. o rosto vai ser 3. O azul vai ser 4. E o laranja vai ser 5. Pronto. Escolha o número de 1 a 5. número 3. Aqui está o número aleatório 3. Escolhi o número 3. O número 3 é a cor rosa. Eu vou escolher um mais claro por... porque a gente não está bem de dia, então pega a noção na verada. Mas eu acho que eu vou mais para o... vou puxar o tom de rosto então vamos começar para o rímel. Vamos ver se vai ter rima, né? Escolha o número de 1 a 2. Aqui está o número aleatório 1. Vai ter isso. escolha o número de 1 a 2. então vai ser o clarinho. Adorei! Agora vou citar o final. O primeiro o número 1 vai ser o lip tint. Número 2 vai ser esse batom mate rosa. Número 3 vai ser esse batom rosa e ele é normal não estou com mais claro. O número 4 vai ser esse roxaço. Então é isso. Vamos ver. Escolha o número de 1 a 4. Aqui está o número aleatório 2. O 2 é esse daqui. Então a gente vai trocar esse. Eu acho ele super bonito e só é tempo para não ouvir uma vez. Prontinho é que toda pronta. O super amagou na hora de escolher. Não é bem nada. Eu amei. Então foi isso gente. A eu de português está difícil. Então foi isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aqui embaixo. Deixa o site compartilha esse vídeo para seus amigos e me siga no instagram arroba elaboneyohana e é isso Obrigado.